Galera do Foodstats, começando aqui mais um vídeo com meu querido André Varela, nosso gerente aqui do Foodstats. E Feliz Natal! Feliz Natal pra todo mundo também. A gente deseja Feliz Natal no dia 24 ou no dia 25? É, o Natal é no dia 25, mas a festa começa no dia 24, aquele encontro da família, aquela cervejinha. Então como hoje é dia 24, vamos até colocar o número aqui, 24. Começou os quatro bonitos. 24 de dezembro, Feliz Natal pra vocês e caso vocês estejam vendo esse vídeo, esse quadro pela primeira vez, esse é um quadro novo aqui do Foodstats, onde a gente fala os números bizarros de algum tema que a gente escolher. E hoje os números bizarros são de rumores absurdos do mercado da bola. Então vamos começar com o primeiro jogador que esse nome nesse time é realmente absurdo de se pensar, vamos lá. É, é um pouco inacreditável, né? É um jogador que ele já atuou por esse time. Já atuou. Mas saiu pela porta dos fundos total, foi pra um rival, causou confusão. Sem mais delongas, Lucas Lima no Peixão. Lucas Lima no Santos. Quais são os números do nosso querido Lucas Lima? Lucas Lima em 2019, foram 43 jogos, apenas um gol. Um gol? Um gol. Não, um gol em tudo isso diminuto, um gol. Um gol, só um gol pelo Palmeiras. Tá, mas o cara não é centroavante, então não tem que fazer quantas assistências. Ele é o meio, né? A responsabilidade dele é dar passe pra gol. Foram quatro. Quatro assistências em 43 jogos? Quatro assistências. É uma a cada, quase uma a cada 11 jogos, né? Esses, então, são os números absurdos de Lucas Lima. Lucas Lima. Impossível, não vou falar que é provável, mas um possível reforço do Santos. Impossível, né? Tá sendo ventilado. E desde 2013, essa foi a temporada que ele menos jogou. O nosso próximo jogador é da mesma posição do Lucas Lima, né? É da mesma posição. Esse eu gosto. E os torcedores estão, alguns torcedores, né? Really, nigga? Estão fazendo campanha pra esse jogador voltar pro Palmeiras pra vestir a camisa 10 e nada mais, nada menos do que Roberto Valívia. Olha, não é porque no meu Twitter, arroba em Murilo Dias, eu posso ter feito algum comentário ou outro sobre a hashtag Volta Mago, que eu tô fazendo campanha pra hashtag Volta Mago, né? Mas qual que são os números do Mago, então? Bom, o Valdívia, nessa última temporada... Eu não vou escrever aqui, dá ruim, dá ruim. Pode falar, pode falar, pode falar. O Valdívia, nessa última temporada, ele fez 13 jogos em 2019, né? Lembrando que o Chilenão acabou com seis rodadas antes do fim. É isso? É isso. Foi encerrado por causa dos protestos. Desculpe. Protestos políticos. É que eu não sei se eu falei Chilenão ou Chinelão. Acho que foi Chilenão. Foi certo, foi certo. Foi certo. O Chilenão foi encerrado com seis rodadas antes do fim, por conta dos protestos lá no Chile. Como vocês sabem, vocês são estudiosos. É isso. Assim como o arroba em Murilo Dias. Isso. É, o Colo Colo disputou 32 partidas no ano, isso. A Sul-Americana, que foi eliminada na primeira fase. É, Sul-Americana, desculpa. Taça, Chile e o... É difícil falar. Ah, porra, Nacional do Chile lá. É isso. Chilenão. Vocês entenderam. Então... 32 jogos e o Valdívia jogou 40,6% dos jogos. Porque o pessoal fala, mas o Valdívia só jogou 13 jogos, não sei o quê, como é que querem contratar um cara desse. A galera usou muito isso como argumento, mas não parou pra pensar quantos jogos o time fez no ano, né? O Colo Colo foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, então mais um campeonato que poderiam ter jogos que não tiveram. Mas tem um dado interessante também de aproveitamento. O aproveitamento, né? Apesar dos comentários que o Valdívia jogou pouco, ele foi importante, né? Com o Valdívia o time teve 50% de aproveitamento e sem o Valdívia de 43%. Ou seja, com ele em campo... 7% a mais. Ou seja, ele mostra que ele é importante ainda pro time, mesmo no auge dos seus 30 e tantos anos. Pode muito bem chegar, assumir a 10 do Verdão e botar o Lucas Lima ainda mais pra escanteio. E o Scarpa também tava sendo ventilado no esporte de Portugal, então o Valdívia agora tirando tudo a brincadeira, eu acho que seria um bom reforço pro Palmeiras. Comenta aí se você é palmeirense ou não, comenta aí se o Valdívia seria um bom reforço para o Palmeiras ou para o seu time. Que eu acho que muita gente, menos alguns rivais aqui de São Paulo, gostariam de ter o Valdívia no próprio time, eu sei que a galera do Vasco queria também. É um cara muito polêmico e que pode chegar pra agregar muito, né? O Luxemburgo chegando agora no Palmeiras, Luxemburgo, Valdívia... Em 2008 eles foram campeões paulistas, mas vamos continuar, vamos então pro terceiro jogador, o terceiro nome. Lembrando que o nome, a gente tá num quadro aqui de números bizarros, o nome em si não é bizarro. A gente trouxe alguns números bizarros desse jogador ou desse time, enfim, pra... Ou contratações que são improváveis, tão improváveis que são bizarros. Exatamente. E lembrando aqui um negócio que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Além pra você dar like, se inscrever e tudo mais. O Papai Noel, a gente chegou aqui pra trabalhar, o Papai Noel deixou uma surpresa, é sério isso aqui. Eu não sei o que que é isso, o Papai Noel deixou essa surpresa aqui pra gente, o André também não sabe, ele tá tentando ver aqui. Mas é um negócio que tinha um bilhetinho aqui embaixo, falou não, é, não... Como é que era? Não revelar até o final do vídeo, alguma coisa assim. Então no final desse vídeo, a gente vai levantar essa... Você vai ver que é um gorrinho de Papai Noel isso aqui. E a gente vai revelar porque imagino que seja um presente, né? Então hoje é Natal, você deve tá aí comendo o seu peruzão com a sua família. Ceiando, né? Ou fazendo qualquer outra coisa, tem gente que vai pra balada, dia 24, é... Tem gente, né? Mas é isso, eu sou mais família. Eu sou família. Te amo, família. Assistiremos esse vídeo juntos. É. Vamos então falar do terceiro jogador, que é quem, meu querido? O terceiro jogador é outro jogador que tem polêmica em São Paulo, tem rivalidade com Palmeiras, ele fazia gol, provocava, é clássico. E quem sabe não pode pintar como presente de Natal no Goiás. Ricardo Oliveira no Goiás. Ele é pastor? Mas por que que... Tá, então o que que é bizarro do pastor? Vamos lá. O bizarro do pastor é que no auge... Bizarro do pastor é engraçado. No auge dos seus 39 anos... 39. Ele não fez uma temporada tão boa, né? Nessa última temporada pelo Galo. O Galo em si não fez uma temporada tão boa. Foram apenas dois gols e duas assistências no Brasileirão. Isso é complicado mesmo. Mas se você for analisar o início de temporada, o Ricardo Oliveira terminou como artilheiro do Galo, com 14 gols no ano. Não foi tão mal, realmente ele caiu de produção no Brasileiro, o Galo inteiro, o Galo que em algumas rodadas tava brigando contra o rebaixamento, né? É, o ano não foi muito bom pro Galo, né? Pra todos os mineiros, né? É. Só que, quando a gente fala de Ricardo Oliveira no Goiás, você pensa... Mas o Goiás tem um atacante brabo. Tem brabo. Você que gosta de fazer, né? He-Man. Você pensa, Ricardo Oliveira no Goiás vai tirar espaço do He-Man? Não sei. Vamos ver os números. Vamos ver os números. O He-Man, Rafael Moura... Vai falando aí. Foram 9 gols no Brasileirão. No ano foram 27 jogos e 12 gols. Ou seja, o aproveitamento do Rafael Moura foi melhor do que o do Ricardo Oliveira no Brasileirão. Só que no ano o Ricardo Oliveira fez mais gols. 14, né? 14 contra 12. Mas, e o número de jogos? Aí que a gente tem que ver. O número de jogos. O número de jogos a gente tem que ver. Porque se ele fez... O número de gols é quase a mesma coisa. Mas se o Ricardo Oliveira jogou mais e jogou mais... Jogou. Aí a média de gols é que a gente tem que pensar. O Ricardo Oliveira fez 14 gols em 46 jogos. Uma média de 0,3 gols por jogo. E o Rafael Moura foram 27 jogos e 12 gols. Uma média de 0,44 gols por jogo. O número total de gols no ano do Rafael Moura não foi maior. Mas ele jogou bem menos, né? Então a média é mais alta que a do Ricardo Oliveira. Que realmente não fez um bom ano. Mostramos aqui que o Ricardo Oliveira tem um aproveitamento melhor nos estaduais do que no brasileiro. E o Rafael Moura é um aproveitamento melhor no brasileiro. Juntos os dois. Ricardo Oliveira joga o primeiro semestre. Rafael Moura joga o segundo. O time perfeito, ataque sem gols. Agora tem o número 5 aqui. Porque ainda falando de Ricardo Oliveira e Rafael Moura, a gente separou 5 curiosidades. 5 coincidências. 5 coincidências, é isso. Quais são as 5 coincidências? Vou até deixar aqui. Quais são os nomes começados em R? Ricardo Oliveira e Rafael Moura. Os dois tem nome composto, né? Ninguém é conhecido só por Ricardo ou só por Rafael. Apelidos diferenciados, Pastor e Riemann. Os dois tem a idade avançada, né? É, qual que tá escrito aí? Não precisa falar. Os dois são mais... São experientes no futebol. São experientes no futebol, bem rodados. E outra curiosidade é que os dois são destros e chutam muito bem com a perna esquerda. Não era isso, era da comemoração. Então teremos 6 coincidências, que ele inventou uma agora. 5 mais 1. Vamos lá, vai falando aí com o teu desenho. É que os dois tem uma comemoração diferenciada, né? É isso, característica. Característica. Ricardo Oliveira, vocês bem lembram, na época do Santos, ele abraçava os companheiros, ajoelhava... Como um bom pastor. Como um bom pastor, ele abaixava os companheiros pra ajoelhar com ele, agradecer a Deus os gols muito importantes que ele fazia. E o Rafael Moura, aquela tradicional, faz o gol, vai lá no repórter, na câmera, levanta a espada, riman... Como um bom riman. Como um bom riman. E estamos chegando no fim do nosso vídeo de Natal, é isso? Porque a gente quer que você curta, é isso, é um amigo secreto, qualquer coisa que você esteja fazendo. Mas temos um nome bem interessante, que inclusive está relacionado com o vermelho natalino, certo? O meu amigo secreto, o meu jogador secreto, ele foi revelado no Flamengo. Flamengo. 75 jogos e 20 gols. Na Itália, ele fez apenas 5 jogos e retornou. Então, o meu amigo secreto é Felipe Viseu. Felipe Viseu, amigo de Rodolfo. Amigaço do Rodolfo, ele está sendo ventilado no Botafogo. Isso, essa acho que é a única transação. Porque assim, por mais que Lucas Lima no Santos, seja, pô, de novo, Valdir no Palmeiras toda hora falando, Ricardo Oliveira no Goiás, é uma transação normal. Mas Felipe Viseu no Botafogo, um cara que foi revelado pelo Flamengo, é a mesma coisa que um cara revelado pelo Corinthians, se destacou pelo Corinthians no profissional também, nem fosse jogar no Palmeiras. É de se pensar, né? É complicado, né? Mas o que pode acontecer? O Viseu indo para o Botafogo e o Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo, o Viseu e o Rodolfo, no capítulo 2 da treta. Aquele reencontro amigável. Aquele reencontro, não sei se você lembra aí, eu vou te refrescar a memória. Flamengo 3x0 no Corinthians. O Rodolfo criticou o Viseu porque ele não tinha voltado para ajudar na marcação e no contra-ataque ele recebeu a bola e fez o gol. Na comemoração, os dois saíram batendo boca no intervalo, foi um vexame, mas... Deram entrevista coletiva depois. Deram coletiva, no fim deu tudo certo, seguiu, mas acho que continua ainda essa rixa, né? Lembrando que o Viseu já foi emprestado uma vez pela Odinese, estava no Grêmio, não vai ficar no Grêmio e aí o Botafogo surge aí como um forte candidato para ter o Viseu. No Grêmio ele não foi muito bem, foram 26 partidas disputadas, apenas 5 gols marcados, mas ganhou dois títulos, o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha. Vou até colocar aqui dois títulos porque títulos é sempre legal de destacar. Ah, títulos é bom. Ô, Der, como eu falei aqui no meio do vídeo para vocês, Feliz Natal, hoje é Natal. Vocês verem, a gente está com blusa porque está nevando em São Paulo. Pô, neva muito aqui no Natal, é uma época muito fria. Está caindo umas neves aqui no vídeo. Quando a gente chegou para gravar esse vídeo, o Papai Noel deixou um gorrinho aqui, um gorrinho até meio pequeno, né, para um Papai Noel, o Papai Noel costuma ser até um pouco mais cheinho. Tinha um bilhetinho embaixo falando não revelar até o final do vídeo. Era isso, o bilhetinho está até jogado em algum canto aqui. Eu acho que é um presente para algum time, né, algum time do... Pode ser reforço, um nome aqui, alguma coisa. Der, eu vou pedir para você puxar, acho que pode puxar por aqui assim, parece... Mano, puxa! E vamos ver o que é esse presente do Papai Noel aqui. Não consegue, né? Eu tinha certeza, eu tinha certeza, eu vou até pôr a toquinha. O Papai Noel deixou o Valdívia, cara. Então, já que o Papai Noel já mencionou, eu coloquei a toquinha. O Valdívia ano que vem no Verdão, o Murilovi vai... O Papai Noel deixou o Valdívia para a gente. O Valdívia... O Papai Noel, pelo amor de Deus. Der, vamos então encerrar o nosso vídeo com esse belo presente aqui de Papai Noel. Vá passando as suas mensagens aí de fim de ano, que a gente volta... Semassa, senhora. A gente volta semana que vem, em 2020, já com mais um quadro... Mais um vídeo desse quadro, que não tem nome. Inclusive, eu peço para você, escreva nos comentários uma sugestão de nome. Porque é um quadro sem nome, é um quadro vazio. Então é isso, essa é a minha mensagem de Natal para vocês. Feliz Natal, muitas felicidades. Vai falando aí, vai falando. Te amo, pai, que no primeiro vídeo eu falei te amo, mãe, e você ficou um pouco... Com ciúmes. Com ciúmes. Então, eu te amo, pai, te amo, mãe, te amo, Biel. Eu amo todo mundo, sou um cara muito amoroso. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. E é isso. Um beijo, o Murilovi está deixando o recado dele. Valeu. É isso, galera. Como o Déu já passou quase todas as mensagens, mas é isso. Obrigado por ter acompanhado o canal do Footstats esse ano. Vão ter alguns vídeos até antes do dia 31 da virada. Então fica aí, que vai ter muita coisa legal. Mas já se inscreva no canal, deixe o seu like. Feliz Natal para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Como ele falou, comenta aqui embaixo. Deixa o like, manda para todo mundo. Coloca na TVZone, Smart TV. Coloca para todo mundo ficar vendo esse vídeo nascer. É uma ótima notícia. É um ótimo programa. Um programa educativo, um programa criativo, família. É, fica vendo o especial da Globo de Natal. Não, fica vendo nossas belas caras. Eu, Murilo Dias e nosso querido André Varela. Nos despedimos em um Feliz Natal para o nosso Mago. É isso, galera. Valeu, Feliz Natal. Até a próxima e valeu, Footstats!